Kiara tem um aninho, é forte, saudável, atenta a tudo que acontece, sorridente. Quem a vê gordinha assim, nem imagina que ela tenha alergia alimentar. A mamãe Thaís conta que a recém-nascida passava o dia e a noite acordada, irritada, chorava muito. E até a Kiara ter o diagnóstico de APLV, alérgica à proteína do leite de vaca, não foi fácil. Ela sentia muita cólica, que geralmente começa com cólica com 14 dias de vida. Ela começou com 3 dias, chegamos do hospital, ela já estava com cólica. E apresentando muito muco nas fezes, coisa que eu não tinha visto na minha primeira filha. E esses foram os primeiros sintomas que a gente teve. Depois de uns dois meses, ela começou a ter dermatite. O segundo desafio foi cuidar da alimentação. Primeiro, Thaís mudou totalmente o cardápio da casa, porque tudo o que comia era repassado para beber através do leite materno. Depois, quando já não amamentava mais, teve que introduzir uma fórmula livre de lactose, que ela toma até hoje. E a dieta é o mais natural possível. Ela não tem contato com nada industrializado. Porque acho que a mãe que tiver esse filho em casa com essa APLV, que a gente chama que é alergia à proteína do leite de vaca, vai saber que tudo hoje em dia tem leite. Se você for ao mercado e começar a olhar rótulo, porque hoje em dia a gente compra muito pelo rótulo, tudo tem lactose, tudo tem leite. Ou coisas com o nome disfarçado, que também vão ser leite e soja. Então, ela vai comer só frutas, verduras e coisas cozidas em casa. Se a gente sai para um restaurante para comer, a gente leva a comida dela. A intolerância ao leite de vaca é o tipo de alergia alimentar mais comum nas crianças. E os sintomas são fáceis de identificar. O SUS conta com profissionais tanto na atenção básica como na atenção especializada ambulatorial para o atendimento e acompanhamento das pessoas que possuem intolerância alimentar. E a partir deste ano, tem novidade. As crianças com até dois anos de idade que são alérgicas às proteínas do leite de vaca terão acesso de graça a três novas fórmulas alimentares. O Ministério da Saúde incorporou recentemente soluções nutricionais à base de soja, de proteína extensamente hidrolisada, com ou sem lactose e de aminoácidos que trarão benefícios importantes para o desenvolvimento desses pequenos. A estimativa é de que essa novidade atenda mais de 38.500 pacientes. Qualquer criança que tenha diagnóstico da alergia baseado nos sintomas clínicos e no teste de provocação oral e tenha passado pela triagem terá direito a receber essas fórmulas nutricionais.